Olá pessoas incríveis! Hoje eu vou falar pra vocês como é que está a minha alimentação e os meus exercícios. Vocês me perguntam muito sobre isso e eu vou falar pra vocês como é que está hoje. Depois de eliminar 73 quilos, como é que eu mantenho a minha vida saudável, gente, minha alimentação. No meu último vídeo sobre o verão e inverno que eu falei, quando que queima mais gorduras, uma linda falou pra mim, Simone, ainda bem que você falou, porque eu tava usando plástico pra correr, pra fazer exercício, ela falou, né? E, minha linda, não faça isso. Você vai perder líquido, vai perder minerais, mas gordura que é bom, nada. Neca de biribitimba, sabe? Então não faça isso. Se você quer ativar a sua gordura marrom, toma banho gelado, cuidado pra não pegar resfriado, tá, gente? Banho gelado, sai no frio, cuidado pra não pegar resfriado de novo. Mas não fique colocando plástico porque não vai emagrecer colocando plástico, gente, não vai. Outro dia eu vi um rapaz correndo aqui, com plástico assim, eu falei, meu Deus, quanta gente peca por falta de conhecimento. Por isso que esse canal é assim, esse Paramaxidiverso, porque tudo que eu vou aprendendo eu vim trazer pra vocês, gente. Não pode fazer isso porque vai prejudicar a saúde. Mas vamos lá, um beijo pra você, minha linda, um beijo pra vocês todos e vamos aqui falar sobre como está a minha vida hoje, sobre treinos e exercícios. Bom, o que eu mudei na minha vida, referente ao programa que eu utilizo para perder peso quando eu engordo algumas graminhas, alguns quilinhos, 5 quilos, gente, o máximo que eu cheguei a engordar foi 5 quilos, né? Porque eu engordei Natal, ano novo, aquela bagunça, aquela festa toda, a gente engorda um pouquinho, mas depois a gente derrete, né, gente? A maioria engorda, gente, até as pessoas famosas aí, os artistas, tudo, que o pessoal fala, ah, dieta de fulano, a dieta da Jennifer Noves, a dieta da Beyoncé, a dieta da ZQ, todo mundo engorda, gente, porque são seres humanos iguais, então não tem essa, não, todo mundo engorda um pouquinho no Natal, na época de festa, porque você vai comer besteirinha? Vai, não tem como, vai, vai, o corpo vai, vai querer tender a armazenar, então é a fisiologia do corpo, né? O corpo tá vindo lá milhões de anos atrás, entendeu? Não tem se é Jennifer Locke, se é Beyoncé, se é quem for, não existe isso, pro corpo não quer saber quem que é, quer saber se você colocou besteira, vai engordar, entendeu? Então, assim, todo mundo engorda nessa época de festas, meses, de férias, assim, normalmente as pessoas engordam, porque comeu, engordou, né? Se não comeu, não engordou, besteiras que eu digo, doces, muito doces. Então, vamos lá, gente, como é que é, como é que funciona hoje a minha vida, a minha alimentação? A minha alimentação, basicamente, é a mesma, a mesma, eu voltei a comer arroz, não quis, gente, porque porque eu vou comer arroz, eu posso comer abóbora, que tem mais nutrientes, eu posso comer berigela, que tem mais nutrientes, eu posso comer inhame, que tem mais nutrientes, e é carboidrato da mesma forma. Então, por isso que eu não incluí o arroz, né? Então, minha alimentação ficou, basicamente, a mesma, né? A mesma. Acrescentei um pouquinho mais de integrais, né? Antes, eu, era três vezes na semana que eu comia mais proteínas e gorduras boas durante a semana, e os demais dias eram cereais com integrais, né? Com proteína e gordura boa. Hoje, às vezes, toda segunda-feira eu procuro comer mais gorduras e proteínas, mas terça-feira eu já coloco um pão integral, e antes não era assim, antes era o ovo, o queijo, né? Sempre assim. E hoje eu já coloco um pão integral com atum, ou um pão integral com o ovo. Então, essa parte aí, da alimentação, eu acrescentei um pouquinho mais de oleaginosas, comecei a comer amêndoas, que eu não comia, eu comia mais nozes e castanha, hoje eu como amêndoas, nozes e castanha, acrescentei a castanha, amêndoas na minha alimentação. Outra coisa, hoje eu faço menos jejum, porque no período que eu estava de platô, por exemplo, estava emagrecendo, eu fazia duas vezes por semana na academia, e nesse meio tempo, eu parava minha última refeição, quando eu queria fazer um jejum prolongado, eu não seguia um protocolo específico, como eu já falei sobre o jejum, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo muito sobre o jejum, vários vídeos, eu não fazia um jejum muito específico, não seguia um protocolo, porque eu sabia que é o estilo de vida, eu não quero ficar seguindo protocolos, eu quero ter o meu protocolo, o meu estilo de vida, porque eu faço automaticamente. Se você segue dieta, protocolo, que o negócio fica meio que, sabe, meio que obrigação, não, eu faço por prazer, entende? Então, eu não gosto de seguir protocolos. Então, eu fazia assim, tinha jejum que eu fazia de 15, 17, 16, 18, é o meu estilo de vida, né? Então, eu fazia duas vezes por semana, um jejum mais prolongado, de 16, 17, 18, e hoje eu diminui um pouco esse jejum. Eu faço jejum de 12 horas, por aí, 11 horas, às vezes 13, depende. A minha última refeição é até as 8 da noite, tanto que eu estou aqui falando com vocês, de olho no relógio, porque eu preciso correr, eu vou correr daqui a pouco, voltar antes das 8, pra fazer minha última refeição. Pra vocês terem ideia, pra vocês acharem que eu não tô mentindo, que horas são agora, ó? Quer ver, ó? Vou mostrar a hora pra vocês, gente, que eu gosto, aqui, ó, peraí, ó, aqui, ó, vou mostrar a hora pra vocês, ó, eu tenho 20 minutos pra acabar de gravar meu vídeo, aqui, ó, 18h30, gente, 18h30, tô mostrando pra cá, gente, 18h30, então, eu tenho que correr antes das 8 pra fazer minha última refeição. E aí, a minha próxima refeição amanhã vai ser lá pras 9, 10 horas, por aí. Então, eu faço um jejumzinho bom, até. Todos os dias eu faço jejum. Só domingo que não, domingo, às vezes eu saio pra algum lugar, como alguma coisa, 9, 10 horas, aí, já viu, né? Mas, normalmente, eu faço jejum. Porém, eu diminuí a quantidade de jejum, a quantidade de jejum, porque para perder peso, eliminar peso, eu fazia duas vezes por semana um jejum mais prolongado. Duas vezes por semana. Agora, eu já não faço mais esse jejum. Às vezes, sim. Às vezes, eu vou pra academia e faço o jejum mais prolongado. Às vezes, não. Às vezes, eu tomo aquele óleo TCM, até mesmo pra não perder massa muscular, porque hoje eu tenho mais músculo do que gordura. Eu tenho 40kg de músculos e 22kg de gordura. Então, eu faço isso para não perder massa muscular. Eu tomo o TCM, que é um óleo, é a nata do óleo de coco, vamos dizer assim, aquele puro, né, o TCM. E o TCM, ele é absorvido muito rápido pelo nosso organismo e aí dá energia e faz com que o corpo não utilize a massa magra como fonte de energia. Então, quando eu vou fazer musculação, amanhã é dia de fazer musculação. Então, amanhã é bem provável que eu tomo o TCM na parte da manhã, né? E o TCM também, gente, pelo que eu percebi, ele não quebra o jejum, porque ele não eleva a insulina. Então, assim, na minha experiência, cada um tem que fazer o seu teste. Uns falam que quebra, outros falam que não quebra, enfim, eu tô falando por mim. Aí você faz a sua experiência pra ter o seu resultado, entendeu? Pra fazer a sua experiência. Por isso que eu falo, cada biotipo é diferente. Biotipo, né, cada corpo é diferente, né, biologicamente falando. Mas, fisiológico é igual, né, eu tenho serotonina, eu tenho endofina, aquela coisa que eu falo. Mas biotipo é diferente. Faz um teste, faz um testezinho. Se você não consegue fazer exercício em jejum, toma o TCM, toma uma colherzinha de chá de óleo de coco no café. Faz um testezinho, entendeu, gente? É isso, a gente tem que testar nosso corpo, se amar, testar nosso corpo, entendeu, meus amores? Então, hoje, basicamente, pra resumir aqui, pro vídeo não ficar muito longo. Basicamente, a minha alimentação está em... Eu vou deixar um vídeo no final aqui, mostrando pra vocês como é o meu almoço, assim, filé, cheio de nutrientes, né? Muitos vegetais, uma quantidade adequada de proteína, gorduras boas. Vou deixar um vídeo no finalzinho aqui, pra vocês verem como está a minha alimentação. Gente, deu tão certo eu me alimentar assim, sabe? Ter energia, saúde, emagrecer, sabe? Deu tão certo. Por que que eu vou querer comer arroz? Por que que eu vou querer encher meu corpo de carboidratos? Por mais que o arroz integral é saudável, mas em vez de consumir o arroz integral, eu consumo uma abóbora, que tem bastante fibra, carboidrato. O yame, que é maravilhoso, tem bastante fibra, carboidrato, é maravilhoso pros hormônios. Berigela, abobrinha. E sempre assim, eu coloco um cozido, salada e proteína, sabe? Um cozido que eu falo assim, um vegetal cozido, sabe? Ou um repolho, ou um couve-flor, ou uma couve-manteiga, ou um brócolis, ou uma berigela, ou um inhame, salada e proteína. Eu faço assim, gente, desde que eu pesava 133 quilos que eu faço assim. E conforme eu fui estudando sobre nutrição, aí que eu intensifiquei. Que aí que eu entendi que ali que estavam os minerais, aminoácidos, vitaminas, nas frutas também, mas principalmente nos vegetais. Ajuda a limpar o fígado, enfim, ajuda a funcionar todo o intestino. Então, quando eu entendi isso, eu não vou mexer. Tipo que tá ganhando, tá ganhando, gente? A gente não se mexe, não, pera aí. Tipo que tá ganhando, não se mexe, entendeu, meus amores? Então, esse é o estilo de vida que eu quero levar, ai meu Deus do céu, pra vida inteira, porque eu amo essa vida, gente. Por isso que eu falo, não sigo protocolo, sigo dieta, porque eu sigo o meu estilo de vida. O meu estilo de vida, que é uma vida saudável. Tá bom, meus amores? Então, esse é o vídeo explicando pra vocês como está hoje a minha alimentação, os meus exercícios. Continuo treinando seis vezes por semana. A semana passada eu treinei só três dias, porque é a correria do meu trabalho, do meu projeto. Tô correndo muito, toda a mudança na minha vida. Mas não quero perder o hábito de praticar exercícios pelo menos seis vezes por semana. E eu faço isso, gente, com maior prazer. É como eu falei. Alimentação e exercício, eu faço com prazer, com amor. Porque eu trouxe minha vida de volta, por causa disso, entendeu, meus amores? Então é isso, um beijo pra vocês. Curte, comenta e compartilha, deixa um comentário e olha, pensa. Mudou o hábito, mudou a vida. Tem uma coisa que eu acrescentei que eu não falei. Quinoa, quinoa é uma ótima fonte de proteína e de carboidratos. Eu estava vendo o vídeo aqui e falei, vamos voltar lá, gente. Não posso deixar nada, passa a batidão. Acrescentei quinoa, hoje mesmo eu fiz compra de quinoa, vai chegar. Fiz pela internet, vai chegar. Então eu faço quinoa e meu marido também tá amando quinoa. É engraçado, a gente muda a vida da gente, muda a vida da família. E dos outros, dos vizinhos, de vocês, de todo mundo, gente. Então eu acrescentei também quinoa, tá? Agora é o último vídeo. E fica com o vídeo sobre o meu almoço dessa semana, agora, que passou. É isso. Beijo, tchau. Meus amores, esse vai ser meu almoço. Quase uma janta, gente, por causa do horário. Mas vai ser a minha principal refeição. Couve, semente de abóbora, cúrcuma, pimenta do reino, um prato bem colorido, frango. Vou acrescentar depois mais um ovinho. Então assim, a quantidade não é pouca, gente. De nutrientes, vitaminas, minerais. E aqui, se você for ver, meu prato tá cheio. Mas mais vegetais, tá vendo aqui, ó? Então você dá até uma enganada pro seu cérebro, né? E o bom é que você saber que você tá nutrindo o teu corpo. Esse é o principal, entendeu? Não é a quantidade que eu vou comer, mas sim a qualidade. Vamos supor que eu vá correr à noite. Então meu corpo vai utilizar o quê? Minerais, aminoácidos, vitaminas, bons nutrientes dessa alimentação pra manter o meu corpo ativo. Melhora o transporte dos nutrientes, oxigênio. Enfim, gente, é isso aí, ó. Isso aqui é vídeo. Outra coisa, esse prato, ele tá cheio de fibras, né? Então pra vocês verem o quanto é importante a gente associar boas gorduras, carboidratos complexos, que tem bastante fibra. E também proteína, uma proteína boa. Meus amores, dá pra sentir a brisa, a brisa, gente, de dopamina, eidorfina, noradrenalina, serotonina, dopamina. Sente a brisa depois de uma corrida, gente. Sente a brisa. É coisa boa demais. Gente, sério, sente a brisa. Sente. Pois é, agora o meu corpo tá usando, ó, os nutrientes, ó, circulação do sangue, ó, do meu almoço, entendeu? Os nutrientes do meu almoço, gente. Lógica, fisiologia. Do meu café da manhã. Lembra? Da amêndoas que eu comi no café da manhã, sabe, gente? Da perinha que eu comi. É isso, meus amores. Gente, olha, minha corridinha que me faz bem, eu vou lá fazer, gente. Porque me faz bem, entendeu? Tchau, tchau. Tchau.